Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Cíntia Bernardes, eu sou taróloga e criadora do Método Mesa Arcana e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Se você é alguém que busca autoconhecimento, conexão espiritual e deseja aprender uma nova forma de interpretar o tarô, esse workshop foi feito exatamente para você. Neste workshop vamos explorar juntos os 22 arcanos maiores de uma maneira totalmente diferente. Por meio do meu método autoral, a Mesa Arcana, um método que não só ensina a ler as cartas, mas também a se conectar profundamente, profundamente com os seus arquétipos e a trazer clareza para a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Se você é um apaixonado, apaixonado pelo tarô, assim como eu, esse workshop é perfeito para você. Seja você iniciante, seja você que já é uma pessoa experiente no tarô, seja você alguém que só ama, mas nunca manuseou o tarô. Porque durante esse encontro você vai aprender a essência e o poder de cada um dos 22 arcanos maiores, técnicas para usar o tarô como uma ferramenta de transformação pessoal e o meu método exclusivo de leitura, que vai permitir você fazer previsões com mais confiança e mais previsão. No dia 26 de outubro, para o workshop dos 22 arcanos maiores e da Mesa Arcana, o valor está super acessível, apenas R$ 97,00, e ficará gravado para você acessar por um ano. Eu espero muito te encontrar lá e vamos juntos mergulhar no mundo mágico do tarô e desvendar o poder dos arcanos maiores. Então, o link para você se inscrever está por aqui, em algum lugar aqui abaixo. Clique agora e garanta a sua vaga. Um beijo no coração e a gente se vê no dia 26. Tchau, tchau.